6 da manhã, grande estilo, hora de chegar, hora de acordar, é aquilo Responsa quando é responsa, vamos chegar junto, sem usar disfarce, nem mudar de assunto Não posso ser mais um cuzão sem destino, 6 da manhã, grande estilo O galo já cantou, é hora do acerto, toca despertador Não tem jeito, vou pular da cama, não, daqui a pouco, mais 15 minutos Tô com sono, Marcelo, preto, 29 anos, de segunda a sexta pro patrão trampando Ah, merda, de novo atrasado, cadê a lotação, rebusão lotado Caralho, dinossauro, por que demorou? Dá o troco em passe, vamos logo pro metrô Estação Itaquera de manhã, parece a guerra do Vietnã Tem tanta mulher que eu fico até desesperado, mas eu quero aquela preta de vestido e salto alto Barbará, o outro lado da moeda, produto nacional, o melhor da favela Que nega é essa? É, Jorge Bem, se você visse o que eu vi, o que essa nega tem Me deu bola, me chama com um sorriso, e quando eu chego junto ela, nego, faz isso Eu imagino a cara da tripulação, se a pretinha manda tipo assim num avião Seis da manhã, hora de acordar, vagabundo de responsa vai a trabalhar Vou bater cartão, bom dia patrão, da bandite Seis da manhã, hora de acordar, vagabundo de responsa vai a trabalhar Vou bater cartão, bom dia patrão, preto bomba Seis da manhã, grande estilo, hora de chegar, hora de acordar Seis da manhã, grande estilo, hora de chegar, hora de acordar Seis da manhã, essa noite não foi fácil Mais uma dessa, eu me mato Vinho do Porto Blue, Red Label Ela era Black ou White, nem me lembro Foda-se, fumei, baby E daí? Só rap do bom, dancei, curti Joguei a mão pro céu, cantei Mó treta, o que os mano quer? A escada tá saindo do lugar Merda, fui morar no quarto andar A chave no portão não quer entrar Você viu aquele mano na porta do bar Era eu desarmado, contente Cusmano da Coab, Formosa, Vila Prudente Na de sempre, na ideia, casmina Naquela mesma fita preferida da esquina Noite longa, não lembro mais de nada Porra o que eu quero agora é só entrar em casa Tomar um banho frio e dormir de verdade Até quinze pras quatro da tarde Seis da manhã, hora de chegar Vagabundo de responsa vai voltar pra casa Depois da balada, lar doce lar Da bandite Seis da manhã, hora de chegar Vagabundo de responsa vai voltar pra casa Depois da balada, lar doce lar Preto bomba O corpo na Coab, a mente lá na China Que fita, se acredita? Pior foi, uma breja, duas na mó brisa Despinguei lá da milhão, cortando a radial Os bico em choque, o som pesado Passa mal, seis da matina Os pilantra, vagabundo passa um pano Enquanto se adianta Chegando da corrida, quem é? Não desanima, descanso merecido Representei na minha Seis da manhã Seis da manhã Passa mal, desanima, desanima E aí